Está bem vazia agora porque é de manhã, 9 horas da manhã, normalmente o lugar fica bem cheio de noite. A gente está aqui no bairro do Highmarket. E o famoso Market City, eu moro aqui do lado. Está um dia bem quente. O que é que é? O que é que é? O que é? O que é que é? Tchau, tchau.